Salvador, mão pro alto Todo mundo, mão pro alto, vem Essa aqui a gente aprendeu com um bozinho É pra guardar na cabeça e no coração Todo dia, vem, vem O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo Pontei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, melhor presente e a vida Menor que a vida não há 없다 Se você não se ama, é que não ama ninguém Que vai te amar E vindo a cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Não dente pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Te põe na baixora, no bloco da saudade Acorda pra vida Ei, ei, bate no peito Grita bem alto, abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Todo mundo vem Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Você merece ser feliz Mão pro alto Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Todo mundo, todo mundo Quero ouvir, vem O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo Tô tendo instante só pra me negar Que essa pessoa sou eu, melhor presente e a vida Melhor que a vida Se você não se ama Se você não se ama, é que não ama ninguém Ninguém vai te amar E liga pra cada momento como se fosse acabar Não é nem o que será O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar no bloco da saudade Acorda pra vida Quero ouvir, vem Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Todo mundo merece Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Todo mundo merece ser feliz, guarde isso! Alô, menos é mais! Alô, do Zãozinho! Vamos falar de amor, meu compadre! A gente não pode fugir disso! Na vida de todo mundo é assim! Abra um coração e cante o mais alto que puder! Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Deve ser assim, pensando bem, no caso existiu nós Só que pensei na gente, demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que chegar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de bobo não tem jeito não Só a vida Talvez a gente se botou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Beijo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus! Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor assim Merhor o final Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulinho Félix Vai bebê! E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus! Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo, muito obrigado por esse momento, bebê! Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar no final Chegou o momento Alô, Bahia! Vamos explodir esse momento Já vamos e canta E eu sei Eu não vou se ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te conversar, medir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu não me conspados até perceber Vou tentar com sua vida Sem você Vou me ver Gustavo Góes Eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelha Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelha, ajoelha, ajoelha Você Tá me tirando o som Tá confundindo o meu sentido Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe que Já pedi até conselhos pro Paulinho Dizer Mas eu já decidi Marquei tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Meu chocó, a minha cara, a metade De amor Vou viver Jorge Eu vou Ajoelhar Dizer Meu grande amor É você Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelha, ajoelha Ajoelhar Dizer Meu grande amor É você Depois Pula, sai do chão Pula, pula, pula Amor Vamos Amor 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 Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento diferente Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro Gustavo Acontece! E deu de cara com a riqueza É raro, mas acontece muito Você Já tinha me avisado Que tenho tão promisso Eu sei, eu sou Mas o que vou fazer É pra tirar o pé do chão, Bahia! Eu não consigo Pula, sai do chão É pra se esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão se enlouque Te faz tão feliz Como eu já fiz Que impossível ter sua atenção Amor Será Que vai ser seu prazer pra você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos nesse eu te querer Agora não me diz Essa nova paixão sem porquê Te faz estar feliz como eu já fiz E você viu isso acontecer Essa foi a primeira do Menos Demais Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Mas sabe qual vai ser De me mover Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vambora 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 Que gostoso Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tanto os amigos em comum Mas nunca vi você Samba Nem o cara No santo domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Antes de me mover Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Quem gosta do menos é mais Canta alto Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta A boliça não tem volta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Só quem tá feliz, o senhor é uma palma da mão Bate na palma da mão Quem gostou daquele gritão, vai! Vai me dando corda Depois não tem volta Vai me dando corda Depois não tem volta Partiu mais fácil, palma da mão Mais uma vez, pra ficar legal, pra ficar legal Quem gostou faz um barulho Ai, bebê, que gostoso esse pagode Menos é mais de um sim, de um sim, menos é mais Aquele gosto cheiroso Homem cheiroso de um sim Quem souber pode soltar a voz Vamos! Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com coração chorado e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso, amor Hoje é que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com coração chorado e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso, amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Então é isso, amor Então é isso, amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Tirei Quem gostou faz um barulhão Por menos é mais, bebê Tá tudo bem Já pode entrar É a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu amei E preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite Que eu quero olhar pra trás E relembrar De hoje em diante É cem por cento em mim É Eu quero que a alma Em sua mala E more aqui De hoje em diante É sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo Que eu fizer Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo Que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra me cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te ajudar Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Aqui Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é cem por cento em mim É Eu quero que a alma em sua mala E more aqui De hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Pra vir cuidar do seu pretinho aqui Eu gostei Nunca mais vou cantar Nunca mais vou cantar diferente Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Glória a salva a Deus Seja bem-vinda A casa é sua e o coração tá aqui Coisa mais linda Só vocês, só vocês vem Um, dois, três, vem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Pericão Por favor, gente, por favor Muito barulho pra esse cara As pessoas estavam ansiosas Se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver, eu estarei E onde eu estiver Eu estarei Todas as vezes Podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo Chamado Exalta Samba Vocês lembram? Ah, então eu vou aproveitar E fazer uma outra pergunta Só pra tirar dúvida Tem algum exalta maníaco hoje aí? Então já que estamos numa tarde maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente matar a saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Périco Tô sentindo Que você queria me dizer algo E eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com ele Então eu vou utilizar Dessa minha proximidade Com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Me diga o que aflige o seu coração Périco, é o seguinte Vai Preciso tanto conversar Falar de tudo que acontecer Comigo Me ajuda, brecão Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei Sei, o que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É tão normal um homem se apaixonar Não, é não, pré-canta Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta! Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É Salvador quem vai cantar Ei! Ai, que saudade Ai! E aí, que anotei É um cabis baixo Eu não entendi, mas eu acho que você pode me explicar melhor Vamos lá, vamos lá Preciso tanto conversar Sim Falar de tudo que aconteceu Comigo Estamos entre amigos Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou Tão definido É sempre fonte da va-va Pericão, você lembra? De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei Lembro, lembro O que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, Precão Não? Ela foi embora Sem mais nem menos decretou um fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade Daquela Vem que eu dotei você Meio estranho Tão capis baixos Sozinho Eu já nem sei Eu já nem sei Quem eu sou Eu não sei que eu sou Tão capis baixos Tão capis baixos Eu já nem sei Eu já nem sei Eu já nem sei Eu já nem sei Você é meio estranho Tão capis baixos Sozinho Eu já nem sei Quem gostou Levanta a mão E bate palma Eu já nem sei Eu já nem sei Eu sei que vou sofrer o tempo Nesse ano difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Será, será? Quando eu soube, coração, chorar E se você não sou Vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Senhoras e senhores, Bruno Cardoso! A mulher! Toda vez que eu lembro de exercer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Perdendo-te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver O máximo de barulho pra Bruno Cardoso! Eu sei que vou sofrer o tempo É natural, não vejo o sonho Eu quero aguentar se amanhã Sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos é frente a você Você! Sorri com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Por um segundo acreditar E você não me avalei Toda vez que eu tenho que esquecer Me lembro mais Faz ali, André! E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu quero te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por um segundo acreditar Por um segundo acreditar Por um segundo acreditar E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu quero te expulsadamente, mas você não sai Por um segundo acreditar 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 Minha namorada, dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas, vou te perguntar de novo De rolé pela cidade de Salvador Dei os sonhos e... Tamo junto, moleque! Obrigado pelo carinho por ter vindo e curtindo o som Algo mudou em mim, depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente, quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Canta Salvador! Conheço uma lona minha, acho que essa vez é pra ver Se Deus quiser, já me sou! Dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha Conheço uma lona minha, acho que essa vez é pra ver Se Deus quiser, já me sou! Dia de chuvinha, nós dois, nós dois, não, pelo amor Só vou dar você e me responder Quer ser minha namorada Ah, é minha namorada Quer ser minha namorada Salvador! Diz assim, ó! Laraiararaiá Jururururu алaiaraiá Vamos juro! Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Boa noite, sem beijinho, dorme juntos separados É que as algas esposa da foto na vez não é de verdade É que as algas se amam demais e preservam a sua intimidade O que tem? Tem amor que é pirata, vambora! Quando a gente se... É mentira, é mentira E quando a gente se concorda é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade A maré é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buçar, apostar tanto tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Quero ver se vocês sabem essa parte Tem casal O que? O que? Vamos! Quando a gente se... Dançando, dançando, dançando É mentira, é mentira Quando a gente se concorda é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Solta um pouco mais o corpo aqui Quando a gente se ilude É mentira, é mentira E quando a gente se concorda é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Esse lalaiá da Fonte Nova, canta aí! Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Eu vejo na TV o filme repetindo Pra matar o tempo onde eu for os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Quero ouvir! Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória E vocês tatuam Eu quero ouvir você Com furacão dentro de mim Com furacão dentro de mim Nós tínhamos defeitos Não muito medo É tão difícil acreditar Quer dizer que não tem a vontade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Muito obrigado Essa vai especialmente para os nossos professores Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que não era importante Mas não foi pra você Tentei ser um cara prefer Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Pedi o amor do meu pai Te faço um favor Quem sabe solta a voz, bebê E pena só eu sentir amor O que faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Só eu senti amor Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Que eu faço um favor Melhor eu assumir O que faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu sentir amor Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor E pena só eu sentir amor O que faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu sentir amor E pena só eu sentir amor Só eu sentir amor Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar o tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A árvore do tempo não nos perdoou Nosso passadelo foi só recordar Existir adelo pra gente sonhar Mas já for o tempo, agora se pensou Será que o tempo na gente acabou? Minha companheira é a solidão Chegou com o perdido na escuridão Você me jurou que é dinheiro de você Não vale brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira, melhor em brincar Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim comigo não Você nem sabe que aqui dentro, amor Tomadas no meu coração Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim comigo não Você nem sabe que aqui dentro, amor Tomadas no meu coração 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 Minha vontade é sincera, bebê Você poderia sair em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz Esse sorrisinho nasce a cara seu Porque a magia é só encontrar alguém Te deixa a vontade, dá a prioridade Toma a conta e empate, deixa tudo bem Eu sei É fome Mas já não sei se você já vê Mas sim Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Mas eu coloquei na minha cabeça A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz A gente não vai errar E se a gente errar A gente não vai errar A gente não vai errar Deixa tudo como tá Vamos A gente não vai errar E se a gente não vai errar A gente não vai errar E se 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 a gente não vai errar Ver amor no seu olhar Tô vendo Posso até de me sentir Sozinho Se estiver seguindo Seu caminho Ver amor No seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo Em tudo o que No horizonte Nas estrelas Nas ondas Do mar Moro E peço Pra nada Ser capaz De separar Sem querer A nossa história Vira um compromisso E só esse paraíso Vai ter Chamo E a chora Nota Do que Deus Uniu Ninguém vai se separar Quando o seu olhar Cruzou O meu caminho Ver se tem Não vai errar Sozinho Vira amor No seu olhar Vira amor No seu olhar Quanto a intimidade Seja pra gente A vida me deu Você é de presente Vira amor No seu olhar Vira amor No seu olhar Seu olhar Quando o seu olhar Cruzou O meu caminho Ver se tem Não vai viver O teu sozinho Vira amor No seu olhar Vira amor No seu olhar No seu olhar O meu caminho 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 A vida me deu Ela tem até Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida E dá tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama que a gente se ama Porque a gente se ama demais Se a razão que a gente se ama Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama que a gente se ama Vai Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vai Vai Contrava eu vendo o que vem em casa Chega uma mensagem que eu esperava Uma proposta para o que que usava Já no meio eu te encontrei naquele posto Você no canto caberá Cumprindo o rosto Deu um beijo e eu senti A primeira vez que eu vejo um charuto de presente na vida Olha isso aqui, na frente Obrigado, mano Valeu Não sei nem usar isso aqui, vai Solta a voz, solta a voz Eu calma Deitei com o coração de ferido De um rei te amava o medo ao vivo Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois das doze horas você some E soma meu contato com o outro lado Assina de Jesus, meu Deus, pra ninguém desconfiar Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Já faz um tempo que não parecia Já faz um tempo que eu procurava Já faz um tempo que eu sei o que não era Já faz um tempo que eu procurava Ligava, ouve tudo bem em casa Sem uma mensagem que eu não me esperava Com uma proposta de arrego, sabe? Passaram de um motel Já faz um tempo que eu procurava Já faz um tempo que eu procurava Com uma pessoa que eu procurava E é o seguinte, chama Piatã, a gente não vai cantar Esse aflomece, vai, vai Que não me ama Que não me ama Esse tempo que eu me sinto, eu jurei que te amava no rio E o tempo que eu pensei, eu estava ali pra me arrasar Depois das 12 horas você some Só não me conta o qual seu nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Que crime é esse, Samba Piatã? Uma boa tarde, boa noite pra todos vocês Eu quero deixar um beijo especial pra todos os meus fãs E as minhas fãs que vieram hoje aqui no Samba Piatã E dizer que eu amo o Salvador, tá? E vamos fazer o seguinte, pra vocês irem se soltando assim Solta o corpo, vai Solta o corpo, solta o corpo, vai Vai, vai Solta o corpo, vai Sem separação de onde é o trovão Que a luz e a pancha chove a ver Onde não saiu, sempre despedi, vai, vai Só porque eu achei que estava bem, do vé Não me leve a mal, briga em chegação Com as nossas jovens, tudo bem Se eu te esquecer, como eu vou viver Se eu só vindo você e mais ninguém Não tenho nada sem o amor que eu te dou Mas trouxe flores se quiser ficar Muito obrigado, meus amores Louco pra te amar Chego pro jantar e a mesa Pra onde? Ver você chorar Roupa de um sofrão Sentido algum Gosto de você Pra onde? Pra onde? Vai! Vamos lá em cima! Vai! Vai! Não importa se a separação de onde é o trovão Só que o que eu achei estava tudo bem Não me leve ao mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Não quero te esquecer Quando eu vou viver Se eu só vindo você e mais ninguém Não tenho nada sem o amor que eu te dou Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Contrabaixo Gabriel Alves Não tenho nada sem o amor que eu te dou Não tenho nada sem o amor que eu te dou Não tenho nada sem o amor que eu te dou Não tenho nada sem o amor que eu te dou Não tenho nada sem o amor que eu te dou Não tenho nada sem o amor que eu te dou Eu não sei onde é que a gente tá errando Ou que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que vão ver O nosso amor tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? Vem! A nossa cama Que tem algo errado com a gente Dizem que não Porque tá tão frio onde era tão quente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Porque a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Essa música é pra você que veio, curtiu, samba, fiatã, de coração fechadinho Diz pra todo mundo eu não sou de me entregar Chega no meu pargode e o assunto muda Eu não sou de me entregar Mas quem mandou O que que tem? O que que tem, Diz? Eu não sei Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Por aí Eu nunca vi Namorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Não foi contentar, vou aleijar Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Você despertou, amor Ei Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que que eu faço agora? O que vai ser de mim? Esse lado eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Cês me ajudam, cês me ajudam Canta ali, vai Já deitando Quero ouvir Queria só gostar, mas tô amando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Você despertou Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? Joga a mão lá em cima, Salvador Balança, balança, balança E canta Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se há com o encanto Se a paixão quer levantar Fala louco, pois você pra mim é tudo Vou te procurar Agora é tudo ou nada Já não posso esperar Eu, segundo eu O quê? Um dia perder Obrigado você, todo carinho Eu tô junto Sofrendo demais Eu estou Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer Eu achei a dor de iluminar Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você Eu estou Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você A mão A lança E canta com a gente Vambora Vambora Você Será que a gente pode sim Pensa que eu não reparei Que você passou O amor é teu Sem você Olha bem Olha bem Você vai notar Enfim Que dentro de mim O amor se fez Eu quero ouvir Eu quero ouvir você O que eu não reparei O que eu tenho que provar Que louca seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não reparei O que eu não reparei O que eu não reparei Que louca seria de perder você Sem o seu carinho Eu quero ouvir você Eu não reparei Eu não reparei Eu não reparei Eu não reparei Em cima Você não me procurou E eu não me distorrei Sem razão, meu amor Obrigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer Com orgulho e amado As nossas vidas Brigas por nada Ou venças de graça Solidão Tantando motivos madais Amor, amor Tantando motivos sem você Cada dia mais me acostumei com tudo Se eu te convide, convide Não mudei nada que eu amei você assim A vida resolvida é uma rosa e um jardim Mas se tem água, fecha, seca, a água, desce, sim Amor, eu leio e vejo os meus sinais Ficar desse jeito Pra quem? Sente, sentir, te ouvir, te ver Sem o calor que seu marco A seguir, sem me poder Não tem porquê 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 Eu te amo Eu te amo Esse medo Em vez de pensar Na nossa vida Eu te amo E te vira Te ser Todo dia Amor Todo seu Todo seu Um metro e sessenta e cinco Só o sete Só o ato e cinco São seus olhos Andam de cor Quanto é que você Tua por você Se te fazer sofrer Pra ter eu não te deixar morrer Não perdi o fim de te esquecer Não imagino me crescer Sem você Eu te amo E eu te amo E te expor Pra viver E eu te amo 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 Eu te amo Não me imagino me envelhecer sem você Que delícia! Não me imagino me envelhecer sem você Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Que o erro não tá em ninguém, tá em você Não me imagino me envelhecer sem você Não me imagino me envelhecer sem você Um dia você vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você Muito obrigado por chegar nessa hora pra curtir comigo, tá? Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Que eu estou completamente em suas mãos Se você se molha, eu também me molho, eu também me molho O que está no seu lado, o que está no Tiago Eu sou louco, o suficiente pra apostar na gente Do jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, o ferão louco, eu me consente A benção é a benção é Tchau, 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 salvadora Já tô doente Manda do poder, leva, leva Você sabe que eu tô carente Só te imaginava, tá confiando minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Deus abençoe Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Sua felicidade é sua Bora, clara É sua opção Você já nasceu Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outra vez Mais uma vez Quero ouvir você Seja mais ouro Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outra vez Mais uma vez Sabe que você é o meu ponto fraco Coisa linda, que festa maravilhosa Mas tá fazendo errado Galera, desse lado aqui Não tem um instante Obrigado pelo carinho Vocês aí daqui da casa também, tá? Diga com Deus O que você é o meu ponto fraco O que você é o meu ponto fraco Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é comigo É tudo o que cuidar Para de beijar a gente que eu adoro E tanto poder Me apaixonar E se eu gostar Já imaginei Já imaginei Você diz o que eu ia me dar mudou Parece que a gente já tá Mão pra cima, amor E te eu gostar Um mil litro Um mil aí Vilar Se preocupar com os meus problemas Sua vida é por vida E o que me dá Para de me deixar Gente que eu adoro Que eu não tô tendo Me apaixonar E ser eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos E os filhos E eu acho que a gente Se tá jogando E eu acredito a gente Vem no Senhor Parece que a gente Já tá dependente do amor E você é o que você E você é o que você E você é o que a vida Pela nossa história Parece que a gente Já tá dependente do amor E você é o que você O seu está jogando Parece que a gente É o que você Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor E amor E amor E amor Isso é amor Isso é amor Salve pagode de Brasília Salve de propósito Quem souber salta a voz de um time Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura O mensagem é fácil terminar Esprim a cabeça Cuidado com a rua Quem souber pode soltar a voz de um time Você me deixou na loucura Você me deixou na loucura E ainda tem Você me deixou na loucura Você me deixou na loucura Você me deixou na loucura E ainda tem como te localizar Desce o mesmo que você foi matura O mensagem é fácil terminar Esprim a loucura Esprim a cabeça Esprim a cabeça Cuidado com a rua Que beapi Mandav停 Sou raça Alô meu cavaco Você me deixou na loucura Alô meu cavaco Alô meu cavaco Você me deixou na loucura Alô meu cavaco Alô mio idor Oh, 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 oh Você só sai da minha vida se eu for saber Quem gostou daquele gritão, por menos é mais, vai! Vai, bebê! Sonhei contigo, oh, 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 ahora te zarurei Quem era você, eu não mexí en mi Como no meu lindado, eu palhei Só deu valor, foi eu te perdi Facilei Em vez de eu dar Estou perdido Meu coração, meu coração Quer assimilar de tudo o que passou Quer a mão tratar, me fazer sofrer dor Não deixa eu pensar Solta a voz e canta com a gente Manda um sinal Manda um sinal Se solta a minha cara Vai ser golpe fatal Manda um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida é bom Se você não Manda um sinal Manda um sinal Manda um sinal Que a minha vida é bom Ou seja, me faz mal Você não está mal Se a saudade é me dar Você não me faz mal Manda um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida é bom Se você não Manda um sinal Vem, vem, vem Manda um sinal Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai ser calmo e fatal Calmo e fatal Vai, 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 vai Eu preciso dizer Cada dia que eu apareço em você Essa hora é o lugar Pra começar Salvador Uma tamanha de uma milharia Quem aceita quem é Eu tô um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Aceitou quem disse isso Pela voz de primeira vez Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou minha hora Vamos quebrar, vamos quebrar Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Toma eu te aviso Já trocados tudo e tudo Pelo meu carinho Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Eu Voltei te aviso Quer trocar tudo e tudo Pelo meu carinho Voltei te aviso É assim Chegou devagarinho Rapaz Uma chamada De pedro que agarrar Quem aceita quem é Eu tô um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Aceitou quem disse isso Pela voz de primeira vez Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou minha hora Continua a cantar Continua a cantar assim Vem, vem, vem Vem, vem Não deu certo Vem Vou ver te aviso Quer trocar Eu Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Vem, vem, quer voltar comigo Eu Voltei te aviso Quer trocar tudo e tudo Pelo meu carinho Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Voltei te aviso Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Voltei te aviso Quer trocar tudo e tudo Pelo meu carinho Eu Voltei te aviso Vem, vem, quer posteriori Deixa eu bottle Beiran Embora eu Faz barulho, ae! Faz barulho, ae! Periguando Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te venger Te abraçar, eu te amo feliz Eu descobri que eu venho a mais E com você eu vou ali Não vou ficar mais com Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, Salvador Tem que poder acreditar Te ver de palco para Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar com a gente Vem que poder acreditar Te ver de palco para Te ver de palco para Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar com a gente Vem que viver Primeiro a gente sim Eu faço de tudo pra sair contigo Vejo carregando o coração Vejo carregando o coração ferido Sombra do passado Que não vem ao caso Mas que eu garanto Tá bem resolvido Vejo no teu corpo Vejo no universo Impossibilidades Tanto mistério Eu tive tanto medo De me envolver Mas nossa coragem Se for com você Sei que há bem pouco tempo Houve tempestade No teu coração Que prefere a calmaria Dessa solidez Mas o brilho Mas o brilho Dos teus olhos É mais ilusente Quando encontro ao joelho Sonho com o sabor Do beijo Que você não deu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estourinha já deu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor Novo elo Deixa eu te mostrar O amor é belo Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estourinha já deu Eu já sou teu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero O amor é belo O amor é belo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar É belo É belo O amor é belo E ela falou E ela falou que não quer mais conversa Desmerdo Eu levei E eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você É pra soltar a voz, vai! Canta, 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 vai! A fila anda e você volta Tem tanto sentindo Que nem e dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar Viby! Sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você some pra me trazer Só vem Não quero saber se veio pra ficar Hoje a noite é nossa Você tá maravilhoso Você some pra me trazer Só vem Não quero saber se veio pra ficar Já que vou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Quem tá maravilhosa? Quem tá maravilhoso hoje? A vila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A vila anda e você volta O que a gente tem É tão de bem O que a gente tem E nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer Só vem Não quero saber se veio pra ficar É hora do show Hoje a noite é nossa Você some pra me trazer E não quero saber Eu não quero saber se veio pra ficar Veio pra ficar Ele É hora do show Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Quem tá achando essa tarde maravilhosa aqui no Samba Fiatão Levanta as duas mãos, isso Você que tá no fundo também, levanta as duas mãos Galera daqui, bancada, isso Eu quero ver Joga a mão pro mar, bora, bora lá Joga, joga, balança Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora, bora viver Você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive, nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da Alô Salvador, louva aí Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão mais gostoso de cantar Beira do mar Ó o pagode é Ó o pagode é Água de coco A tardezinha Água de coco Beira do mar Vamos, vamos, vamos Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar É, 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 vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora, bebê Você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive, ainda vem Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, 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 quem? Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da Na beira da praia aqui em Salvador, hein? Nada pode ser melhor pra gente se amar Faz de conta que a tardezinha É na areia Água de coco Beira do mar Ó o pagode é Ó o pagode é Gostei de cantar aqui na Fonte Nova, hein? Gostei Ó a Fonte Nova Quem tá tomando gelo Levanta o copo, levanta o copo Saúde, meu povo baiano É só isso que a gente quer Pô, esse copo laranja tá combinando demais comigo hoje Ó o pagode é Ó o pagode é Água de coco A tardezinha Água de coco Beira do mar Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar Bora, bora Ei, joga, joga Pode balançar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bola, vai, vai, vai Vamos cantar Joga a mão pro ar Bora, bora, lá Joga, joga Balança La, 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 la Que momento Pode cantar que eu quero ouvir La, 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 la Canta La, 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 la Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Salvador Puta que pariu que saudade Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um conto com você pra me declarar Meu olhar te segue sem perceber Já deu pra cantar Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida E muito menos por outra mulher Ele faz com você Se você tá feliz de viver aqui Pelo amor de Deus, solta a voz Te deixa Dormindo tristinha Esse teu marido A vida do dia Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar Meu olhar te segue sem perceber Já deu pra cantar Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida Até porque toda mulher merece ser valorizada Eu te deixo em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha Dormindo tristinha E eu E eu Sonhando contigo Em ser teu marido A vida Todinha A vida Todinha Te deixo em casa Em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu Sonhando contigo Em ser teu marido Salvador Joga a bola em cima geral Balanço e solta a mão Ilalala Ilalalaya Coisa linda Ilalala 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 Pra uma nova chance de amar Essa próxima música eu tive a grande honra De escrever com esse meu irmão aqui Passou muito barulho pra Alcir Freitas! Ah, mulher! Era pra ser assim Que lindo! Uh, uh, uh Agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai, que triste, filho Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou Eu vou te abraçar Você não pode apagar Tudo aquilo que a gente vê Você e eu Você e eu Você e eu Deixa, deixa quem quiser falar O meu coração vai descer Você e eu Você e eu Você e eu Eu vou te abraçar Tudo aquilo que a gente vê Você e eu Você e eu Você e eu Deixa, deixa quem quiser falar O meu coração Você e eu 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 Essa próxima música se chama Eu, Júlio Toda praça é muito bem-vindo Canta, Salvador O carinho O carinho é sempre gostoso Só que o seu Também te amo, amor Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Só é cortado pensando em você E o que? Eu não vejo a hora de chegar o dia Arrotecendo sua companhia Eu e você querendo sem parar Prepare-te! Ei! Se quiser ouvir mais alto Eu quero ouvir mais alto, Di! Eu juro Se quiser ouvir baixinho Vou falar, vou Eu quero ouvir, Di, Di! Eu quero ouvir, Di, Di! Te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Com carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem um mar E aquele beijo me causou insônia E eu não me canso Não vejo a hora de chegar o dia A noite ser na sua companhia Eu e você querendo se parar Beijo Eu te amo porque eu ando muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu não te amo porque eu ando muito Se quiser ouvir mais ti Vou falar no ouvido Eu quero ouvir só você Eu te amo demais Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi te amo e me apaguei Eu escrevi te amo e me apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi e te acordei Me arrependi e te acordei Sem nada de um coração Eu não esperava Vestida é só eu E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi e te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse ali E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Hoje é só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Se a gente exagerada era o que eu gostava E é exagerada até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insiste que não tô Só dou culpada Que trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insiste que não tô Só dou culpada Que trouxa sou eu Que não valorizava E a mão no céu, vai! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é o seguinte Esse refrão é seu Vai, Sama Piatã Que trouxa sou eu Calma na mão Calma na mão, vai! Calma na mão, calma na mão, vai! Calma na mão, vai! Calma na mão, calma na mão, o uou Que trouxa sou eu Mais alto, Salvador Que o trouxa sou eu Sou eu Eu nem acredito Que eu tô sentindo falta Por dia Só pra ficar cuidando Da minha vida E vocês aqui em Salvador Podem tomar conta da minha vida pra sempre Muito obrigado, Sama Piatã Valeu! Pera aí, cara Pera aí, pera aí, cara Pera aí, meu senhor Pera aí, velho Não, não é assim não, Zaza Tem Sorriso Maroto Menos é Mais Ferrugem, Belo Tem muita gente ainda pra tocar, velho Vamos fazer o seguinte A galera de Salvador Tá querendo ver os dois tocando juntos Sem briga hoje Hoje é dia de alegria, mulher Salvador Bate na palma da mão Vai! Vai! Canta! Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Tá nos planos Pra gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconsumir o que vivemos de vez Canta comigo, vai Primeiro não vamos falar seu nome Segundo, vou tocar meu telefone E posto bloqueando as redes sociais Pra não te ver mais Eu não sofrer mais Eu não esqueço o rosto E no seu beijo quero ter desgosto Eu vou me desgosto de você Tá bonito demais Deste, me endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Eu não esqueço o rosto Que é mais adiante E se eu for tentando Eu desapaixonar Mas vamos devagar Mas vamos devagar Tá nos planos Pra gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconsumir É o seguinte Seu é uma piatã, esse afrão é seu Junta a voz, canta, vai, vai Eu sou o meu, eu esqueci seu rosto Se eu mesmo quero ter desgosto Hoje eu vou fazer de você um novo acordo Não vai mais falar, não vai mais falar Se eu mesmo quero ter desgosto Hoje eu vou fazer de você um novo acordo Não te vi mais, não sofrer mais Se eu mesmo quero ter desgosto E do seu beijo quero ter, quero ter Vou me desvazer E a galera de Salvador com as duas mãos ao céu Joga a mão lá em cima, foi de novo, ó Vou me desvazendo de você Vou me desvazendo de você Até que enfim Vamos cantar junto, hein Quem mandou você roubar o brilho do sol Esse cabelo Que eu quero me embaraçar De hoje em diante, seus lábios de mel Só é quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar de... O teu sorriso faz de que acabou comigo O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso faz de que acabou comigo Agora te encontrei até que enfim O teu sorriso faz de que acabou comigo O teu sorriso faz de que acabou comigo O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido E eu já te escondido Eu já te escondido Você! Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou Tô te esperando já fazep hora Tô te esperando já faz parte Tô te esperando já faz parte O meu olhar achou-se O amor nasceu em mim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Obrigado! Não, não tenho mais não Tudo que eu tinha era você Luto contra a falta Sabe qual falta a de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tenho bem no céu no traveseiro Fiz o gelo na tomada azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu no prejuízo Meu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tenho bem no céu no traveseiro Fiz o gelo na tomada azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Olha quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu no prejuízo E meu sorriso Eu já paguei o preço Andei ausente Não vou errar de novo Não rodou-te a facada A memória Por que a vida fez? Ainda tem cabelo seu no traveseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Tem sua espalhada pela casa Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem sua espalhada pela casa Tem meu sorriso Sem seu sorriso Teria justo pelo menos uma troca Eu mudo e você põe Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir do esmo pra mim não dá Palma da mão! Já, 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 já Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás As loucuras que faz Eu sou sempre culpa Dona Raquel! Paga pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugar Eu me torno e torno Mas o teu corpo é de minha dor Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Um dia me fez Pois a cara é fraca Chega todo e dança O meu coração me dá Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver O meu coração me dá Aí chama, Gilão, chama! O meu coração me dá O meu coração me dá O telefone toca Mas eu não atendo Mas é minha voz É só que eu tenho medo de me arrepender Chama, Gilão, chama! Eu fico direitinho Pois a cara é fraca Quando o lance É só que eu tenho medo de me arrepender Suas atitudes me dá Não diz que eu sou assim Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver O meu coração me dá Show! Eu tô sempre culpado Pagado pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Só tem Só tem Vai cuidando Dos seus interesses Vem em primeiro Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não atendo Mas eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico direitinho Pagado pela chance de me dar Quando o lance É só que eu sou assim Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver Pagado pela chance de me dar Ai, chega a madrugada A madrugada Só que eu tenho medo Pagado pela chance de me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico direitinho Eu fico direitinho Eu fico direitinho Sai, moças Sabe, eu fico Começando em paz Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Eu fico direitinho Alguém aqui lembra da tardezinha? Eu posso cantar uma música aqui É dessa época da tardezinha? Faz tempo que a gente não é Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que adormeci Porque era noite Amanhecer Cadê Salvador? Cadê aquele... Agora o quê? E todo o céu Ah Prepara, prepara É Até parece que o ar Prepara Arte popular Faz de conta que é tardezinha Ah Sara Ah Desavô Me iludiu É Até parece que o amor Não deu Até parece que não soube Que não soube Não soube amar Você reclama do meu Você reclama do meu Afoxi Enquanto o céu vai desaparecer Oh Oh Ah 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 Salvador Ó Essa daqui Quando eu era guri Eu amava cantar Aí eu cresci E o cantor da música Viu os meus melhores amigos Me homenagem ao meu irmão Rodriguinho Toda vez que eu vejo você Ah 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 Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Ah Ah Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece pelos todos no passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Ei O resto Ó Bate na palma da mão Deixa a minha Bahia cantar Bora, bora Como é que o Rodriguinho canta? Sorria, bora Sorria que o prazer Sorria o nosso amor Alô Banta, classe média alta Quero ver você Bom show, bom show Sorria Eeeh, 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 eeeh Sorria que o prazer Sorria que o prazer Sorria que o nosso amor Os nomes Sem nh Mountain Dentro de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senza não sentindo Oh, meu amor Obrigado Eu sou muita dança Não quero ver vās Dancinha Para, ta, ta, ta doable Hey Elas músicas da tardezinha Mexem com a gente, né? O sinto uma Ó Se alguém te perguntar se você é romântico ou romântica Você responde assim Eu cresci ouvindo raça negra Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata Que luxo o senhor na minha vida Hoje eu sei quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Tira uma foto bonita aqui Você pode fazer Levanta a sua mão Balança e canta o refrão Você jogou fora Alô galera daqui bancada Isso não se faz Alô meu povo do fundão Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Ao balancinho Ó Ó balança, balança, balança Que pena Ao balancinho Céssio Freitas vai tirar essa foto, linda Hoje é você quem está sofrendo, amor Vem tudo ali, né? Pois sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Ó Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e canta Você jogou fora Céssio Freitas Isso não se faz Você jogou A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Pode ser Oda Qual o que eu te deu O amor que eu te dei Isso não se parra Se jogou fora Laranja Laranja É tarde demais Laranja Laranja Tem muita gente laranja hoje Que pena Alô, Fabinho Que pena Se você tiver algum amigo teu aqui agora É hora de você abraçar teu amigo Olha pro teu amigo e fala Eu amo você Oferecer essa música pra minha nova família aqui em Salvador Família Peixinho que tá na área Um sentimento natural Que acontecem com razão Meus fã clubes, meus fã clubes É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Pensando juntos nós vamos além Como é que é? Padre, mas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre na derrota ou glória Sempre na derrota ou glória A amizade é tudo É se dar sem esperar Bora, Salvador Eu quero ter alguém pra contar Abraça teu amigo Sem decisão Nunca se desesperar Sempre aí pra encerner a mão O maior valor não há Eu vou te dar mais uma chance De você abraçar quem você ama Nada em troca Isso Às vezes não dá tempo Não tenha vergonha de dizer que ama Nunca se desesperar Sempre ali Pra estender a mão O maior valor não há A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo Quem tem amigo Não precisa de mais nada Nada Porque amizade É tudo Música nova do menos é mais O refrão é mais ou menos assim Põe nosso amor na balança Pensa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Quem sabe canta Pelo amor de Deus Põe nosso amor na balança Pensa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Vambora! Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Alô menos é mais Vambora bebê Põe na balança Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quem gostou faz aquele barulhão aí vai Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não Essa paixão Essa paixão que me pegou desprego e me enredou Com sua voz, sorriso e olhar Seu jeito de encarar Você andou e desandou Você andou e desandou Com meu juízo Você andou e desandou Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pode pedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você andou e quer um porraão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tão acelerado Que só não ficou Porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Simbora bebê É isso aí Que dá vontade de pular de um porraão Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porraão Porra não Pode pedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porraão Bota no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só num pivô porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só num pivô porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Muito barulho pro tio! Legal, legal, legal E essa aqui todo mundo gosta assim ó Oh, oh, oh Pode me esperar que eu tô chegando ainda Hoje é dia do bicho pegar Eu quero que ela não vir E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só o verdadeiro e você Com o segundo andar Mas o coronavírus vem Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra gelar Deita a gelazinha e põe um som E um incenso pra climatizar É muito chandô Tudo de bom pra desempessar É a luz, é a luz A luz em neon A gente vai bom Depois que eu bora Daquele jeito É muito chandô Tudo de bom pra desempessar A luz, a luz, a luz A luz em neon A gente vai bom A gente vai bom É muito chandô Agora vai imaginando Vai imaginando A luz É a luz em neon Xandô Xandô, xandô, xandô Se não tiver xandô Vai aquele negócio É a luz, é a luz É só se entregar Que é tudo nosso É muito chandô A luz em neon Mas de tubatão Depois que eu morro A luz em neon Mas de tubatão Muito barulho pro ferrugem Quem tá apaixonado Dá um grito aí A gente vai relembrar canções Que a gente gravou aqui Exatamente aqui Faz assim Canta aí Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Salvador Eu sei que você Tudo certo Tudo certo Meu mundo é você A porta dele A porta dele Sincero como meu amor Sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Com nossos ideais Paixão que não me faz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com o fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Eita no meu peito E sente o meu calor Parei da graça Por perfeito Meu coração É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com o fogo pra te amar Queimando Queimando É só você chegar Quero te abraçar Eita no meu peito E sente o meu calor Pare da graça De amor Perfeito Meu coração É o meu lugar Essa eu gosto muito E é especialmente Pro exalto mamíaco Da antiga Vamos dividir Que esse momento é nosso Quando eu vi É isso, é isso Eu sonhava que o sol Namorava no ar E as nuvens do céu Beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é Você Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo Te amo Te amo Te amo de novo Te amo Amor é bom demais Amor é bom demais Amém No corpo cruziado Ganhei No meio de um assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpresinha Ganhado Cansei De rostinho Colado Vou ver Não vai evitar Gostei De fome importado Amém Já sou teu namorado Gamei 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 No corpo cruziado Ganhei No meio de um assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpresinha Ganhado Cansei De rostinho Colado Vou ver Com boa É evitar Vou gostei De fome importado Amém Já sou teu namorado Gamei Quem tá agamado Dá um grito Esse é o seu papiatão Vem Vem Ah se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já pensei de viver Pensei em você e seu olhar E se fugir e te levar Sonho pra voltar Eu nunca fui te acreditar Mas me pedi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Aquele azul sem fim Que você mergulhou Que você mergulhou E desfacei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão Depois de uma imensidão De prazer Mas por que Eu fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora Pra gente se envolver Quero de novo Quero de novo sentir seu gosto No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais O nosso amor, o nosso amor, amanhecerá-se O nosso amor, o meu amor, desolverá-lo-fim Não existem mais palavras Pra falar de tanto amor Entenda, por favor, que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato que seja E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito, não Nunca vai sair de mim essa dor Entenda, por favor, que uma carta é muito boa Entenda, por favor, que uma carta é muito boa Em vírgula vai separar Essa oração É o nome da minha paixão Não leva a mal Eu sei que não sou espiritual É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Do que eu vou te dizer Dois pontos Dois pontos vem De volta pro meu coração Que escapação Não posso viver sem você Não tenho razão nem por quê Conhe���o O meu amor não dá a saudade E a sonsmia Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar хорошо Não, 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 não Não, não, não Solenção Sou nome Da minha paixão Não leva a mal Eu sei que eu não sou espetor, eu sou uma carta de amor Pra mim que te quer de verdade, não existe em mal Se venha com o coração fechar, com medo da tristeza do passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entregui, não lutei, não resisti Quando menos esperava o tempo eu for, me chama aqui Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar Eu morrendo de saudade, se encontrei no meu lugar Vai que lindo! Ah, mas quem diria, meu amor Vou atravessar te nessa alegria Eu amo Lembrei tanto tempo para indicar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei tudo mais quente dia Meu amor Esse sentimento no meu coração Meio pra acampar de Deus, não lutei, não lutei, não resisti Quando menos esperava o tempo eu for, me chama aqui Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar Eu morrendo de saudade, se encontrei no meu lugar Meu amor Lembrei tanto tempo para indicar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Vim pra acampar de Deus com a solidão Outra vez senti nessa alegria Meu amor Lembrei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Vim pra acampar de Deus com a solidão Outra vez senti nessa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe que precisamos convencer Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se aproximar Não tenho nem palavras pra explicar E o que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar, te beijar O teu coração nunca Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar E esse só quero procurar no meu lugar E esse só quero procurar no meu lugar E o que aconteceu não pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida Se eu também te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Isso é intriga da oposição Isso é intriga da oposição O teu coração nunca O teu querido te afastará de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu vou ver, eu não vou de ti É tão ruim viver Para se acender a você Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da população O seu querido tinha falta de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu vou ver, eu não vou de ti Tenha certeza que eu vou ver, eu não vou de ti Assim sem termos Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se não sei por que que eu fico feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só, não diga que eu creio Mais, mais Esqueceu de me avisar Eu quero Eu quero Tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você Não quer saber nem diz que não Parece que eu é quem eu te quero Te faz sentir melhor, minha mulher Pra que contigo uma imagina assim? Não vê que nesse jeito é ruim pra mim O dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Pra você E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto